Boa noite. Em apenas três meses, a Operação Sono Tranquilo realiza mais de mil autuações em Santo André. Lançado no mês de fevereiro, após reunião com lideranças das Polícias Militar Civil da Guarda Civil Municipal e o prefeito Paulo Serra, o Comitê Integrado de Segurança CIS, já colhe frutos que demonstram a retomada do poder fiscalizador do município. A Operação Sono Tranquilo, por exemplo, realizou 62 operações policiais no último fim de semana, com 1.455 autuações lavradas, 317 delas por som alto. Além dessas, nove interdições de estabelecimentos comerciais foram concretizadas por problemas que vão da perturbação do sossego, a falta de alvará de funcionamento e autodivistoria do Corpo de Bombeiros. A CIS se reúne quinzenalmente para avaliar as estatísticas criminais de cada região da cidade. A Força-Tarefa, montada na atual gestão, realiza um mapeamento da criminalidade no município, possibilitando uma melhor estratégia de patrulhamento por rondas da GCM nas regiões com maior registro de queixas. Demais aspectos que colaboram com a segurança nos bairros serão revistos em conjunto com outras secretarias municipais, como a iluminação pública e serviços de manutenção. Com a análise destes dados, a Prefeitura integrou ainda a Operação Força Total da Polícia Militar, além de operações pontuais em pontos de ônibus, possibilitando assim uma maior sensação de segurança à população. A CIS se inscreva no canal. A CIS se inscreva no canal.